COMPO DAS CRIANÇAS Cereja vermelha vai em cima De chocolate ou de baunilha Cereja vermelha vai em cima Um sorvete Um sorvete é o que queremos Caramelo e biscoito Por um sorvete eu fico afoito Chicote, creme de morango Um sorvete Um sorvete é o que queremos Colher de alegria na casquinha Coberturas e waffles também Colher de alegria na casquinha Um sorvete Um sorvete é o que queremos Oi, eu sou a Alice E eu estou em um pomar mágico Você vem junto comigo para explorarmos esse pomar? Sim? Então vamos lá Uau! Maçãs! Laranjas lá no meu pomar Laranjas, laranjas é tão bom provar Gostosas, docinhas e tão suculentas De vários tamanhos, grande ou pequena Laranjas, laranjas e tão suculentas Bananas, bananas são frutas tão gostosas São amarelinhas e muito saborosas Te deixa esperto Te deixa esperto Te deixa fordão Se gosta de bananas Cante junto a sua canção Uau! Isso é uma delícia! O que você quer agora? Um morango? Claro! Vamos encontrá-los! Moranguinho, moranguinho, moranguinho Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Uau! Moranguinho, moranguinho Parece tão fresquinho Tem sorvete, tem geleia e milkshake também Morangos são os meus favoritos! Yay! Uau! Gostas, uvas! Uvas, uvas, bem gostosas Seu suco é saboroso Adoro, toma suco de uva E congelo é mais gostoso Hum! Uvas! Isso! Vamos ver todas as frutas que colhemos hoje Aqui na minha bolsa Maçã Laranja Banana Corango E uvas Delícia! Espero que tenha gostado das frutas Continue assistindo Campo das Crianças Enquanto isso Tchau, tchau! Aham! Vamos lavar, 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 lavar as mãos Matando os germes, lavando as mãos Quando entre os seus dedos Pegue o sabão e esfregue, esfregue, esfregue Frente e atrapalha Frente e atrapalha Frente e atrapalha Dos lados agora Lavando as mãos Vamos lavar, 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 lavar as mãos Matando os germes, lavando as mãos Esfregue bem, esfregue bem Esfregue bem, deixe a água passar Bem limpinhas, chegando a brilhar Laque de manhã e de noite também Após brincar, tem que lavar bem Vamos lavar, lavar, lavar as mãos Matando os germes, lavando as mãos Então escova, 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 escova os dentes Matando os germes e limpando os dentes Pra cima e pra baixo, escova, escova, escova Dando voltas, escova, escova, escova Nos cantinhos de ladinho Escovar os dentes e deixar tudo limpinho Então escova, 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 escova os dentes Matando os germes e limpando os dentes Nós conseguimos, está tão limpo Brilhante e branco, está tão lindo Escova de manhã e de noite também Dentes limpinhos nos fazem também Então escova, 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 escova os dentes Matando os germes e limpando os dentes Hã? 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 As leis são dos vegetais Veio com a jeans, cheio de jeans Broccoli, caras, melas e batatas Cauliflower e tomates Vamos comer some broccolis Seis porque são hospedais Veio a verde e a gris Broccoli é delicioso Will keeps coming a cenoura Se for quebra, perda e boa Agra, senha, salada Podem fazer refogada Will keeps coming a cenoura Se for quebra, perda e boa Agra, senha, salada, pode fazer refogada Querem ser da fome e tomates Essa é a canção dos vegetais Veio com a jeans, cheio de jeans Broccoli, caras, melas e batatas Cauliflower e tomates Compu das crianças Inscreva-se para assistir mais E aí E aí E aí E aí E aí